Aplausos Aplausos Mrs.E., please Cantando no banheiro, berrando no chuveiro Deixo logo o meu corpo inteirinho ensabuado Menzinho eu fico ensopado Ai o papai bate na porta, maçaneta entorta, eu não abro Ai eu não abro, eu não abro, zezinho A mamãe diz que tá morta de vontade, não importa, eu não abro Não adianta ninguém da família pedir pra entrar Pois não pretendo nenhum dos meus hábitos modificar A minha irmã diz que tá apertada, fica falando que tá por um triz O que é que eu faço se é no banheiro que eu me sinto feliz Cantando no banheiro, berrando no chuveiro Deixo logo o meu corpo inteirinho ensabuado Menzinho eu fico ensopado O papai bate na porta, maçaneta entorta, eu não abro Oh eu não abro, oh ela 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 não abro Fica falando que está por um triz O que é que eu faço se é no banheiro que eu me sinto feliz Mister, please! Yeah! Não adianta ninguém, não adianta ninguém Não adianta ninguém da família pedir pra entrar Bem-vindo, hoje não foi tendo nenhum dos meus hábitos Onde ficar a minha imã de escrita apertada Fica falando que está por um triz O que é que eu faço se é no banheiro que eu me sinto feliz? O que é que eu faço se é no banheiro que eu me sinto feliz? O que é que eu faço se é no banheiro? O que é que eu faço se é no banheiro? O que é que eu faço se é no banheiro que eu me sinto feliz? Prazer! O que é que eu faço se é no banheiro? O que é que eu faço se é no banheiro 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 que eu faço se